Interestelar Tempo infinito, cosmos em atritos, inevitável ciclo, são maior Tempo infinito, cosmos em atritos, inevitável ciclo, são maior Fogo, terra e ar, interestelar Fogo, terra e ar, interestelar Todo o mundo negro e ao redor Estrelas são vocês, São Maior Tempo infinito, cosmos em atritos Inevitável ciclos, São Maior Tempo infinito, cosmos em atritos Inevitável ciclos, São Maior Boa noite cinderela, Ande longe dos perigos noturnos O DJ acende a vela, Madrugada é baratinho e eu nem dou Sentir de longe a intenção dessa maluca Doce pipi é mais doce que açúcar Não te provoca porque eu sei que você surta Melhor não perder tempo, Aproveita a vida é corpo Sobe na garupa do foguê Fala pra os amigos homerê Eu que solto, anoto, sobe pelas paredes Dizer assim, tu não perdeu o indiretto E coloca a pulseira do camarão Volta na minha mesa, eu sei que você pode Quer tomar bolinha ou quer tomar da foto Todos os seus problemas relacionam a japonesa Boa noite cinderela, Ande longe dos perigos noturnos O DJ acende a vela, Madrugada é baratinho e eu nem dou Sentir de longe a intenção dessa maluca Doce pipi é mais doce que açúcar Não te provoca porque eu sei que você surta Melhor não perder tempo, Aproveita a vida é corpo Sobe na garupa do foguê Fala pra os amigos homerê Eu que solto, anoto, sobe pelas paredes Dizer assim, tu não perdeu o indiretto E coloca a pulseira do camarão Volta na minha mesa, eu sei que você pode Quer tomar bolinha ou quer tomar da foto Todos os seus problemas relacionam a japonesa Bota na minha mesa, eu sei que você pode Quem é o menino do top é Vex, tá pra joias produção Engravidou, vai ter um menino Engravidou, vai ter um menino Quem mandou tudo dar, pra xereca, por bandido Quem mandou tudo dar, pra xereca, pra xereca, por bandido E tu sentasse porque quem sabe que sou sem amor Só queria te falar que a camisinha estourou Estourou, que bom, respirar com nota 3 Se passaram 3 segundos, agora volta 9, 3 Engravidou, vai ter um menino Se engravidou, vai ter um menino Quem mandou tudo dar, pra xereca, por bandido E quem mandou tudo dar, pra xereca, pra xereca Quem mandou tudo dar, pra xereca, por bandido E você casse porque quis, sabe que só se amou Só queria te falar que a camisinha esteve Estourou, que bom, respirar com data 3 Se passaram 3 segundos, agora falta 9, 6 Engravidou, vai ter um menino Quem mandou estudar a xereca por bandido Quem mandou estudar a xereca, xereca, vai ter um menino Quem gravitou, vai ter um menino Quem mandou estudar a xereca por bandido Quem mandou estudar a xereca, xereca, vai ter um menino Negu em favela, delegante largado No toque da nave desabilitado De meio a tá dando trabalho E as cavalo a ser quieto E pelo rato De confano e baixado E no teto solado Um rato no alto Vitor fala que vem no abogado Pego todo relógio portado Da luna do lado Do canto é zelado Do dark de meio maladeado De Tomola, coxa, as ganas do São Paulo Vai em brasa no bairro otário De Tomola, coxa, as ganas do São Paulo E brasa Que chama que tá tendo Tá legalizado Noz é noz e noz e ela três dias girado Gama que tá tendo Tá legalizado Noz é noz e várias quebras Na caixa o E Valação Ninguém favelado, elegante, lagado No toque da nave desabilitado De meio a tá dando trabalho E as cavalo a ser quieto E peno rápido De gofão rebaixado E no teto solar É fumaça pro alto Vitor fala que vem no afogado Pego todo relógio portado Da luna do lado Do canto é zelado Do dark de meio maladeado De Tomola, coxa, as ganas do São Paulo Vai em brasa no bairro otário De Tomola, coxa, as ganas do São Paulo O chama que tá tendo O chama que tá tendo Tá legalizado Noz é noz e várias quebra Noz é noz e noz e ela Três dias virado O chama que tá tendo Tá legalizado Noz é noz e várias quebras Lá da Cajueira E a voz da Cajueira O brabo dos parelhão, irmão Ou não, top Rastafora e mãe, baby Magia, Babilônia E a voz da Cajueira E a voz da Cajueira Novinha, tô brisado em você Faz tempo que eu quero te conhecer Virei teu fã Só de ver duas fotinhas no Instagram Aqui tu tem uma malícia Um jeito foda que vicia Me ajuda a cada assim Ai que doitira A música tá tá foda Não sai da minha cabeça Cadê o melhor Um pequeno Knife Rastafora e mãe, baby E a voz da Cajueira E a voz da Cajueira Novinha, tô brisado em você Faz tempo que eu quero te conhecer Virei teu fã Só de ver duas fotinhas no Instagram Aqui tu tem uma malícia, um jeito foda que vicia viajou na casa assim Ai que doitira, a busca da ta foda, não sai da minha cabeça Da minha cabeça Não fazemos ser de mar e bebe Mas ele com isso, ele está indo, de mar e bebe Não fazemos ser de mar e bebe Mas ele com isso, ele está indo, de mar e bebe O rapa do bichão Tem o elemento a pé vento Esse barulho é o bom Da barulho é a produção Chega, chega no bassinho É facinho É dois pra cá, dois pra lá Pra frente, pra trás Olá, um ouro Uh! E eu! Eu e o Japãozinho Bora hits musicais E bora gol do show Trechos musicais O chato do Japãozinho Você tem muitos problemas E você Eu tenho medo do coração Congelado vendo você vazar Baco na sua porta Amor temos recomeça Talvez um dia a gente se rezoa Talvez tu seja mais uma cicatriz Mas sempre que falam de ti Lembro da sua mão na minha mão Meu Deus, o que é que eu fiz? Ainda penso muito em ti A vida não tem sido justa Cê sabe ainda tô aqui Sua falta ainda me assusta Cê tem muitos problemas Eu e você Eu tenho medo do coração Congelado vendo você vazar Baco na sua porta Amor temos recomeça Talvez um dia a gente se rezoa Talvez tu seja mais uma cicatriz Mas sempre que falam de ti Lembro da sua mão na minha mão Meu Deus, o que é que eu fiz? Ainda penso muito em ti A vida não tem sido justa Cê sabe ainda tô aqui Sua falta ainda me assusta JB, acessórios e pulebê Melhor que da terra Ô moçorô Eu e o meu R.E. Eu e a Bonzinho Seu pai falou que namorar com maluquira é foda Jogando livro pela capa sem antes nem ler Talvez seja Talvez seja porque a minha fumaça incomoda Talvez seja porque eu não tenho onda sem ver Eu juro que eu nunca dei um tiro Só conheci um moleque envolvido Eu cresci no meio do perigo Seu sorriso pra mim foi abrigo E a gente vive assim Com a mente longe onde ele não pode atingir Hoje eu só quero um paz Os pacotes de 40 mil Um isqueiro pra mim acender O seu corpo pra mim é pra viu Eu trouxe aquelas flores que eu prometi Seu pai falou que namorar com maluquira é foda Jogando livro pela capa sem antes nem ler Talvez seja porque a minha fumaça incomoda Talvez seja porque eu não tenho onda sem ver Seu pai falou que namorar com maluquira é foda Jogando livro pela capa sem antes nem ler Talvez seja porque a minha fumaça incomoda Talvez seja porque eu não tenho onda sem ver Eu juro que eu nunca dei um tiro Só conheci um moleque envolvido Eu cresci no meio do perigo Seu sorriso pra mim foi abrigo E a gente vive assim Com a mente longe onde ele não pode atingir Hoje eu só quero um paz Os pacotes de 40 mil Um isqueiro pra mim acender O seu corpo pra mim é pra viu Eu trouxe aquelas flores que eu prometi Quem usa luxuri a gente morre de rir Seu pai falou que namorar com maluquira é foda Jogando livro pela capa sem antes nem ler Talvez seja porque a minha fumaça incomoda Talvez seja porque eu não tenho onda sem ver Seu pai falou que namorar com maluquira é foda Jogando livro pela capa sem antes nem ler Talvez seja porque a minha fumaça incomoda Talvez seja porque eu não tenho onda sem ver Talvez seja porque a minha fumaça E a minha fumaça E a minha fumaça Eu sou patrão no funcionário Meu estilo de vida é foda Só pego as melhores e ando sempre na moda Bacana eu tiro é onda Vem no pico e olha só A nossa fé em Deus vem a riqueza maior A nossa roupa é de áudio O local é da Armani O bonde tá de áudio Vem no skate de Megane Eu tô portando uma rai-luz com som de duzentos mil Estilo paniquete Me deu mole quando viu Elas tão doidas, tão doidas Olha só como elas corram O Whisky, Big Epo, Red Bull e Absoluto Elas tão doidas, tão doidas Olha só como elas corram O Whisky, Big Epo, Red Bull e Absoluto Elas tão doidas, tão doidas Olha só como elas corram O Whisky, Big Epo, Red Bull e Absoluto Elas tão doidas, tão doidas O Whisky, Big Epo, Red Bull e Absoluto Eu sou padrão, não funcionário, o estilo de rede é forte Só pego as melhores e ando sempre na moda Bacana, eu tiro a onda, venho o pico e olha só A nossa fé em Deus é a riqueza maior A nossa roupa é de áudio e o local é da Armando O bonde tá de áudio e relas que tá te pegando Eu tô portando uma Rai Lopes com som de duzentos mil Estilo Panicato, me deu mole quando viu Elas tão doidas, tão doidas, olha só como elas corram O Whisky Big Evo, Red Bull e Absoluta Elas tão doidas, tão doidas, olha só como elas corram O Whisky Big Evo, Red Bull e Absoluta Elas tão doidas, tão doidas, olha só como elas corram O Whisky Big Evo, Red Bull e Absoluta Elas tão doidas, tão doidas, olha só como elas corram Whisky, Big Epo, Red Moe Absolut Whisky, Big Epo, Red Moe Absolut Eu conheci uma menina no forró do Maranhão A gente Deus pega lá atrás do caminhão Troca pro contato, ela desapareceu Eu mandei um zap e ela me respondeu Se tu quer fazer amor comigo Eu sou fã suave se for proibido Tchaca, tchaca na menina solta Vai ser toma, toma a noite toda Se tu quer fazer amor comigo Eu sou fã suave se for proibido Tchaca, tchaca na menina solta Vai ser toma, toma a noite toda Toma lapada, toma lapada Vai ser tchaca, tchaca, tchaca Toma lapada, toma lapada Vai ser tchaca, tchaca, tchaca Toma lapada, toma lapada Toma essa malvada Toma, 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 toma Eu conheci uma menina no forró do Maranhão A gente Deus pega lá atrás do caminhão Troca meu contato, ela diz apareceu Eu mandei um zap e ela me respondeu Tito quer fazer amor comigo Eu sou fã suave se for proibido Chaca, chaca na menina solta Vai ser tomatão na noite doida Tito quer fazer amor comigo Eu sou fã suave se for proibido Chaca, chaca na menina solta Vai ser tomatão na noite doida Toma a lapada, toma a lapada Vai ser chaca, chaca, chaca Toma a lapada, toma a lapada Vai ser chaca, chaca, chaca Toma a lapada, toma a lapada Toma essa malvada, toma calma, toma uai Tito quer fazer amor comigo Eu sou fã suave se for proibido Chaca, chaca na menina solta Vai ser tomatão na noite doida Juninho os cedeiros, auinho os cedeiros Antraude da lua, fugindo da vaga Deixado do Japãozinho Tito quer fazer amor comigo Eu sou fã suave se for proibido Ela me chama de cachorro, na rádio safadão Subiu a favela cheia de má intenção Falou pras amiguinhas, ele é bom Tá gamada no sujeito e na cama tem Ela me chama de cachorro, na rádio safadão Subiu a favela cheia de má intenção Falou pras amiguinhas, ele é bom Tá gamada no sujeito e na cama tem Ela me chama de cachorro, na rádio safadão Subiu a favela cheia de má intenção Falou pras amiguinhas, ele é bom Tá gamada no sujeito e na cama tem Ela me chama de cachorro, na rádio safadão Subiu a favela cheia de má intenção Falou pras amiguinhas, ele é bom Tá gamada no sujeito e na cama tem Ai cachorro Ai cachorro Essa cara de inocente só engana os teus pais, mas eles não tem a noção das loucurinhas que tu faz depois de mim Depois de um baile cheia de maldade Ela me convida pra massacar sacanagem Depois de um baile na má intenção Ela me convida pra tomar colocadão Vem cá, senta com essa bomba gostosa Precisa safadinha que gostado Bota, bota Vem cá, senta com essa bomba gostosa Do pique, bumerangue brincando de lá e rota Vem cá, senta com essa bomba gostosa Precisa safadinha que gostado Bota, bota Vem cá, senta com essa bomba gostosa Do pique, bumerangue brincando de lá e rota Essa cara de inocente só engana os teus pais Mas eles não tem a noção das loucuras Depois de um baile, cheia de maldade Ela me convida pra uma saca sacanagem Depois de um baile, na má intenção Ela me convida pra tomar colocadão Vem cá senta, com essa bunda gostosa Precisa safadinha, que gostado, bota, bota Vem cá senta, com essa bunda gostosa Do pique e do merante, brincando de lá e rota Vem cá senta, com essa bunda gostosa Precisa safadinha, que gostado, bota, bota Vem cá senta, com essa bunda gostosa Do pique e do merante, brincando de lá e rota Vem cá senta, com essa bunda gostosa Posso te fazer uma pergunta, como tu quebrou o cano? Ai, 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 o que que quiga down? Posso te fazer uma pergunta, como tu quebrou o cano? Ai, ai, o que 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 dão? Ai, ai, o que 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 dão? Ai, ai, o que que dão? Quer fazer um negocinho? Ai, ai, o que 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 dão? Trô, ai, ai, o que 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 dão? Vou te pegar no colo e fazer muito carinho Vem, vem do chucalino, vem aqui pro japonzinho Vou te pegar no colo e fazer muito carinho Eu vou colocar você na mão, vou mostrar que eu sou tigrão Vou te dar muita pressão Então martela, martela, martelo, martelão Levante a mãozinha, a palma na mão É a tropa do Japão Então martela, martela, martelo, martelão Então martela, martela, martelo, martelão Levante a mãozinha, a palma na mão Posso te fazer uma pergunta Como tu quebrou o cano? Ai, ai, que, 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 que Posso te fazer uma pergunta Como tu quebrou o cano? Vem, vem do chucalino, vem aqui pro japonzinho Vou te pegar no colo e fazer muito carinho Vem, vem do chucalino, vem aqui pro japonzinho Vou te pegar no colo e fazer muito carinho Eu vou colocar você na mão, vou mostrar que eu sou tigrão Vou te dar muita pressão Então martela, martela, martelo, martelão Levante a mãozinha, a palma na mão É a tropa do Japão Então martela, martela, martelo, martelão Então martela, martela, martelo, martelão Levante a mãozinha, a palma na mão E a palma na mãozinha, a palma na mãozinha Reage com foguinho na fotinha do bandido É hoje que o gordinho vai acabar contigo Falar no pedinho, baixinho que eu faço Te pego gostoso dentro do meu quarto Sabe que eu sou safado, sabe que eu sou safado O meu cabuto do caralho, não para me pegar de lado Cala o cabuto do caralho, não para me pegar de lado O meu cabuto do caralho, não para me pegar de lado Cala o cabuto do caralho, não para me pegar de lado Cala o cabuto do caralho, não para me pegar de lado Cala o cabuto do caralho, não para me pegar de lado Reage com foguinho na fotinha do bandido É hoje que o gordinho vai acabar contigo Falando um pedinho baixinho que eu faço Te pego gostoso dentro do meu quarto Sabe que eu sou safado Sabe que eu sou safado Não para me pegar de nada Calma, 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 calma Não para me pegar de nada Não para me pegar de nada Calma, 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 calma Alô, recuou Para minha irmã Calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Eu e a Conzinha O Nãe Corre Reage com foguinho na fotinha do bandido É hoje que um gordinho vai acabar contigo Falar no vidinho, baixinho que eu faço Te pego gostoso dentro do meu quarto Sabe que eu sou safado, sabe que eu sou safado Tô perfeito Guarda o dute Top é verde Reage com o foguinho na fotinha do bandido É hoje que o gordinho vai acabar contigo Fala no pedinho baixinho que eu faço Te pego gostoso dentro do meu quarto Sabe que eu sou safado, sabe que eu sou safado Não quero me pegar de nada Calma, 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 calma Não quero me pegar de nada Não quero me pegar de nada Calma, 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 calma Calma, 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 calma Bora, meu irmão Calma, 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 calma Vai ter no tempo no meu lado Calma, 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 calma Vai ter no tempo no meu lado Eu e a Conzinha Bona, top Calma, calma, calma Calma, calma, calma Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto